Bom dia, camaradas. Sinto-me honrada por me apresentar neste 11º Congresso do Partido Livre às eleições legislativas 2022. Sou Margarida Bordalo, enfermeira especialista em saúde comunitária e cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral da Guarda. Este Círculo Eleitoral representa o total de 14 conselhos, nomeadamente a Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Fornos de Algodres, Almeida, Pinhel, Aguiar da Beira, Ceia, Trancoso, Gouveia, Manteigas, Vila Nova de Foscoa, Sabogal e Solurico da Beira, que representa o total de 336 freguesias. As presentes eleições legislativas ocorrem no momento extremamente delicado. Todos sabemos que o contexto atual exige uma resposta urgente às duras consequências da pandemia, mais especificamente um apoio e proteção dos que foram mais afetados pela crise económica. Exemplo disso são profissionais e serviços diretamente relacionados com produção de energia, extração de matérias-primas, prestação de cuidados, entre outros. Isto significa que é urgente acudir ao Serviço Nacional de Saúde e que se encontre em pré-rutura, enfrentar a crise económica, ecológica e, acima de tudo, traçar uma estratégia de desenvolvimento inclusivo e sustentável a médio e longo prazo. Ao círculo eleitoral da guarda, apresentámos-nos como uma esquerda sem receios de compromisso, que pretende implementar políticas transformadoras e essenciais ao desenvolvimento dos conselhos. O distrito necessita de um olhar diferente. A população residente encontra-se bastante envelhecida, temos um número diminuído de população, menos pessoas ativas e jovens também em número muito pequeno. E, pelo que eu peço ou reforço o empenho do LIVRE em promover a satisfação das suas necessidades ao nível social, psicológico, ambiental e econômico, com o claro objetivo de melhorar a qualidade de vida. O LIVRE valoriza a liberdade dos eleitores, ou seja, acreditámos em propostas claras e execuíveis, que podem ser avaliadas por todos e, consequentemente, permitem tomar decisões e fazer escolhas fundamentadas. E, não somente aceitam-se em opções, por via de hábito ou ausência de reflexo. Por isso, necessitamos de um desenvolvimento ecológico e solidário e só conseguimos combater a crise ecológica combatendo também a desigualdade social. Necessitamos da igualdade, justiça social e liberdade. Tendemos combater as diferenças, as diferentes dimensões de desigualdade, de injustiça e discriminação, que são causas de assimetrias profundas, que têm afetado negativamente a vida das pessoas, limitado a participação política e social e a própria democracia. Necessitamos de assegurar a proteção da saúde e que esta seja universal e gratuita. O Serviço Nacional de Saúde é essencial para assegurar a igualdade e a liberdade. Necessitamos que a educação seja, simultaneamente, o espelho de uma sociedade imodulador das gerações seguintes. Temos uma sociedade muito desigual e a escola tem sido incapaz de lidar e combater a desigualdade. Necessitamos da cultura e arte. A cultura constitui uma dimensão crucial das nossas vidas coletivas. Para isso, temos de ter uma visão estratégica transversal para a orgânica da cultura, tanto para a gestão dos equipamentos culturais, recursos humanos e técnicos já existentes, como para a gestão e financiamento e programação das artes. Necessitamos de coesão territorial, transportes, mobilidade, acessibilidade, o território devidamente caracterizado, ordenado e articulado e condição fundamental para o desenvolvimento ecológico, justo e solidário. Necessitamos das águas e dos rios. A água é fundamental para todas as formas de vida. O acesso à água potável é um direito humano que será cada vez mais posto em causa nas próximas décadas. A proteção dos rios afigura-se cada vez mais essencial para garantir a conectividade ecológica e a conservação das espécies e os habitais dentro e fora da água. Esta proteção deve ser apoiada numa gestão de rede hidrológica que assegure a sustentabilidade dos usos agrícolas, combatendo ativamente toda a poluição e, sobretudo, a de origem industrial. Necessitamos de justiça e combate à corrupção. A justiça é um dos pilares fundamentais de um Estado de direito. Não existe democracia de qualidade sem um sistema de justiça de qualidade. Necessitamos de uma democracia em que os cidadãos devem controlar o futuro das suas comunidades. Muitos sentem-se excluídos da vida política por sentirem que não têm voz e por falta de confiança nos representantes eleitos. Necessitamos de uma soberania digital e acesso à internet é um direito humano, reconhecendo as Nações Unidas que os avanços tecnológicos na área de computação, informação e comunicação aceleram o progresso humano, diminuem os esforços entre comunidades e indivíduos, promovem a liberdade de expressão e potenciam o desenvolvimento da sociedade de conhecimento. A World Wide Web, www, espaço de partilha e agora também um mega mercado. É um novo espaço público global. A tecnologia deve ser usada para fins concretos e úteis à sociedade, sem que se comprometa a privacidade em troca de facilidade tecnológica. Por isso, o LIVRE é um partido português de esquerda verde europeia, com uma visão ecologista, com cosmopolita, libertária e universalista, que reconhece e antecipa os desafios do século XXI. Nós, como equipa, assumimos o compromisso de continuar a lutar com empatia e generosidade, de forma a mobilizar as pessoas para a transformação do nosso futuro. Aqui, se houver pessoas que queiram se juntar à equipa para nos ajudar, eu agradeço-lhes já. Por isso, a alternativa é ser livre e o caminho faz-se caminhando. Muito obrigada.